E para quem não foi no primeiro Kuka Rock Sessions, o Vida Kandanga foi até lá para trazer para vocês Os melhores momentos que vocês acompanham agora Primeira vez do Glória aqui em Taguatinga e o Vida Kandanga veio conferir A gente está aqui no América Rock Club para ver o showzato que vai rolar com o Maçai abrindo tudo e depois o Etno Vamos lá O que vocês estão fazendo de novo aí para a galera? Então cara, agora a gente está no processo de gravação do nosso CD Previsto o lançamento para o ano que vem, primeiro semestre A gente está em uma correria aí maluca para que tudo dê certo Porque já passou da hora de ser um CDzão mesmo com material mais maduro A gente vai mostrar muita maturidade principalmente nesse show Em quatro músicas novas que nós vamos tocar E estamos aí na correria mesmo Correndo atrás do que a gente quer que é isso Fazer muito rock e levar o nosso som para o maior número de pessoas possível Então Cadu, como que é o projeto de vocês aí do Kuka Rock Sessions? O que vocês vão trazer de novo? Então, o Kuka Rock Sessions, ele nasceu numa ideia Da gente poder movimentar a cena do rock independente de Brasília Trazendo bandas que estão se destacando fora de Brasília Como é o caso do Gloria Que na verdade o Gloria foi escolhido como a banda de estreia Por ser a banda que tem mais destaque no meio de dependência hoje em dia Vão tocar no Rock in Rio, vão tocar com Metallica, Slipknot Então assim, para a estreia, Gloria E vamos trazer outras bandas, como Rancore, como Granada, como Skore Então a ideia desse projeto é justamente movimentar a cena independente E tentar fixar uma marca Que é o Kuka Rock Qual que é a expectativa para o show de hoje? Cara, a expectativa é a mesma de sempre Galera cantando as nossas músicas Muito rock and roll, muita agitação Porque o Etno é isso, velho É rock and roll no sangue Quem quiser saber mais da banda Comprar os produtos de vocês, os CDs, as camisas, como é que faz? Ó, acessar o nosso site www.etno.com.br E aí a gente divulga a agenda Tem todas as informações A gente está com as campanhas legais nas redes sociais Principalmente no Facebook e no Twitter Então, sétima vez em Brasília Primeiro Itaguatinga A gente pode dizer aí que tem uma história legal com a cidade? Sim, com certeza Além de tudo, eu tenho muitos amigos aqui É a sétima vez com o Glória Mas eu acho que eu já vim pra cá umas Junto com a sétima vez Acho que eu vim dez vezes pra cá já E legal pra caralho Amo Brasília Sei lá, nem tenho o que falar de Brasília Porque eu gosto muito daqui Sempre me sinto muito bem aqui Amo Brasília Amo Brasília Amo Brasília Amo Brasília A CIDADE NO BRASIL 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 O que está mais bombando é que vocês vão tocar no Rock in Rio. Qual a expectativa para o show aí de vocês? Vão tocar com Metallica, Deep North, várias bandas legais? Com certeza é o melhor possível. São bandas que a gente se influenciou muito. Bandas importantíssimas no mainstream. No mainstream mundial. São bandas aí que fazem muito sucesso e bandas que a gente se espelha. Temos que se espelhar em bandas assim para ser de uma banda grande também. Então vai ser do caralho, com certeza. E vamos fazer o melhor possível ali para agradar o público, que é um público bem fiel ao metal. Então vamos chegar lá com muito respeito ao público e ao evento. Isso aí galera, banda Glória aqui em Brasília destruindo tudo mais uma vez. Eu não vou encontrar você e não quero escutar. Eu não vou escutar, eu só não sei, mas agora é minha vez. Não me silenciar, eu só vou. Agora é minha vez, sabe o que eu sou de ser? Não, agora é minha vez. Não me silenciar, não me silenciar. Não me silenciar, não me silenciar. E o Vida e o Kandanga fica por aqui. Mas vocês acompanham a gente durante a semana pelo www.vidakandanga.com Te vejo no próximo programa. Até lá! Te vejo no próximo programa. Te vejo no próximo programa. Te vejo no próximo programa.